Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nós esta semana vamos mostrar todos os meus looks completamente verdadeiros Quando eu digo verdadeiros é porque eu vou ter muitos dias em que eu vou estar a trabalhar por casa em que eu não me arranjo, então é isso, portanto vamos começar com o vídeo Boa segunda-feira para vocês Hoje vai ser dia basicamente de filmagens e hoje vou ter consulta por causa das maminhas e basicamente é isso, portanto o lookinho de hoje Eu já partilhei no meu Instagram o lookinho e já partilhei de onde é que são as coisas do People portanto se vocês forem à People vocês vão ter na caixa de descrição em baixo para poderem ir ver Tenho que me arranjar, tenho que me maquilhar muito fast para eu ir primeiro à consulta e depois começar a filmar Mas vou-vos mostrar, no entanto, o lookinho Eu vou dizer de onde é que é tudo mas depois vocês têm os links diretos na aplicação People no meu perfil Portanto isto é o lookinho, eu amo estas calças de morte Não me esgotem as calças por favor que eu ainda quero ir lá buscar mais duas cores Mas basicamente a camisola é da Zara, a camisa é da Zara, ela é linda Eu tenho no tamanho M porque não via o S e eu gostei tanto que eu o entusiasmei As calças são da Zara também Os sapatos devem pôr uns sapatinhos da Puma, uns tenizinhos E é isso A minha mala, eu comprei uma mala nova há pouco tempo, ela é da Tousse Vou-vos mostrar, está aqui a Malita Ela é da Tousse, gosto muito dela Pronto, vai, basicamente vai ser a minha mala do dia a dia Eu tenho que botar-me uma para a roupa um bocadinho mais clara A de que eu gosto de imenso Pronto, este é o maruquinho de segunda-feira e vou-me maquilhar no instantinho Portanto, até já Bom dia, bom dia, bom dia Hoje é terça-feira e hoje, não me matem Mas eu quero que estes weekly sejam verdadeiros e que eu vos mostre realmente os looks Portanto, hoje é um dia em que eu não vou sair de casa Não vou ter que filmar, mas sim, responder em e-mails e editar muitos vídeos acumulados Portanto, é isso que nós estamos a fazer Portanto, o meu look é bem básico Este cabelo foi só penteado Foi só penteado E pronto, depois tenho aqui este top da Bershka Estas calças da Zara E se posso-vos mostrar as minhas pantufas da Osho Há três anos atrás Pronto Este é o meu look it show Eu vou-vos mostrar aqui um bocadinho melhor Mas não me matem É porque literalmente este é o look de hoje E não queria estar a mudar de roupa Não queria estar a mudar de roupa Só por causa do vídeo Portanto, este é o look É bem básico E é assim, cara lavadinha Cara lavadinha Pronto, cabelo por fazer E assim, não está assim tão mau tempo hoje E está-se bem assim por causa Então É maluquinho Hoje é quarta-feira E eu tenho reparado que eu não tenho-vos mostrado os meus looks E o maquilhado Tem sido vestir-me E depois mostro e depois é que me vou-me maquilhar Portanto, hoje vesti-me e vou-me maquilhar Já tenho o cabelo arranjadinho Hoje vou com esta banda de vários E vou-me maquilhar num instantinho E depois sim, vou-vos mostrar os meus look it Os meus look it de hoje E é isso O look de hoje é assim Eu estou com um casacão enorme Não porque não esteja melhor tempo lá fora Está mais ou menos frio Mas porque eu devo ficar em Lisboa até muito tarde hoje Porque vou ter com os colegas meus da faculdade Então vou levar este casaco Que é da Pull&Bear Só just in case Caso que fico muito frio E este casaco sabe-se sempre bem Nunca fico com demasiado calor com ele Eu sou friorenta em si As calças estão da Zara Topo é da Zara Isto está complicadinho É tudo da Zara E depois vou pôr as minhas botas Típicas da Stradivarius E tem a minha mala de tos E é o lookinho de hoje E a bandolete é da Stradivarius Ou é da Zara? Acho que é da Zara também Hoje é tudo Zara meus amores Quinta-feira Hoje é quinta-feira Vou ser sincera Não vou sair de casa Se sair será para ir fotografar Então hoje tenho uma make muito básica Não vou fazer grande coisa Que relatado E o lookinho é este Parece que é um pijama mas não é Isto é uma camisola de Stradivarius muito antiga Aqui temos um macacão da Bershka Muito antigo também Daqueles que se utilizava imenso Mas hoje está um bocadinho friozinho Então botei por cima E basicamente foi isso que eu fiz Não fiz mais nada Uma pessoa que eu queria era estar O mais confortável possível Para trabalhar hoje Que novamente é dia de imelso Portanto é de organização Tratado de algumas coisas para a casa nova Então é muito burocrático hoje Então é isto é o lookinho Muito, muito confortável Alô Hoje é sexta-feira Estamos aqui com a Miss Roche Roche Aqui no terzo Se não for para arrasar não sai da cama É verdade Verdade A Rochinha já vai filmar Para mostrar o meu lookinho Basicamente hoje foi dia Tanto para mim como para a Roche Edição Basicamente edição Eu procrastinei um pouco hoje Já devia ter coisas já acabadas Mas ainda não tenho Mas vou acabar Eu por acaso hoje até Até fui produtiva Até fui produtiva Até comprei uma viagem Tudo hoje amiga Senão vamos rolar para hoje Produtiva com fã à mistura Ai não E pronto A Roche Roche já vai-nos mostrar o meu lookinho E é isso O lookinho de hoje É bem diferente daquilo que vocês estão habituados a ver Estou com esta saia maravilhosa Da Stradivarius Que confesso É a primeira vez Que eu estou a utilizá-la Mas gostei Pois estas botas aqui São da Stradivarius Também Este look é todo da Stradivarius Agora que eu estou-me a perceber É a bota É a saia E é a camisola básica Que toda a gente tem Que tem assim Um fleurzinho assim nos ombros Depois temos esta malinha da Tuss Que é muito gira Assim para combinar com o lookinho E hoje está um dia Tão maravilhoso Aliás Que nem sequer é preciso casaca Então eu estou tão contente Tão contente E esse iluminador conta-nos tudo Não Olha para o sol Pelo amor de Deus amiga Olha misto Que baco No caso é da paleta da Hot Springs A Nars É muito baco Pronto É o lookinho de hoje É básico Coisas básicas Mas com a saia Tem tanta cor Faz logo a diferença Ora está Bom look para arrasar nesta sexta-feira Gostei Bom dia Alô Hoje é Domingo Plot twist Não é sábado Mas sim domingo Porquê? Porque eu Não consegui-vos mostrar O look de sábado Porque foi tudo muito à pressa Mas Foi A noite foi uma desilusão Nós estávamos à espera Basicamente nós íamos Para uma festa de carnaval E nós pensávamos que aquilo Ia ser brasileirado Super divertido E afinal Nós entrámos para a festa Éramos as únicas pessoas lá Então foi mega flop Então fomos só beber um Pronto Uma vidazinha Um bar lá perto Foi o que acabou por acontecer Portanto foi mega flop Nunca nos tinha acontecido Mas pronto Pagámos bilhete para nada Mas no entanto Eu acho que Até ficou o giro O look Nós íamos para ir Vestidas à tropa Vestimos todas As quatro Era eu A Adri A Bárbara E a Rocha Só que não gostámos de nada Detestámos Então Do nada Foi literalmente Assaltar o roupé de Adri Que ninguém tinha levado nada Para ver o que é que dava E eu acho que Eu no início não estava a gostar Muito do meu look Porque achava que não era nada eu Mas eu acho que resultou bem Portanto eu vou-vos mostrar Vou vestir a roupinha de ontem Só para simular Aquilo que eu levei Para uma festa De carnaval Que pronto Depois uma pessoa Nem dançou nada Na verdade Mas vou-vos mostrar na mesma Portanto este foi o look Que nós temos Fui disfarçadas de tropa Não gostámos Não era hostil nenhuma Então acabou por não acontecer Então basicamente Os linchulas resolve tudo Portanto eu vesti este blazer Que é da Zara Estas calças Que são da Topshop E este topzinho Que é da Primark Estas botas Que eu não sei de onde são Não consigo perceber E pronto Foi este o lookinho É assim É giro para o carnaval Porque tem E passear à noite Que tem lancholas Mas que é um disfarce Não é Mas pronto Isso foi tudo um flop Eu acho que começou Lá de mim em casa O flop de não termos um disfarce E chegar à festa E haver quatro pessoas na pista Portanto Mas foi tudo um flop Mas pronto Eu gostei muito do lookinho Eu no início estava um bocado Hum não sei se gosto Porque não é muito a minha vibe Mas acabei por gostar imenso E está assim É assim Vou-vos mostrar melhor aqui O topzinho Eu até com o soutien cirúrgico Eu estava à mostra E pronto Fica eu assim Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Vocês viram os fails Viram o facto De termos combinar tudo Para uma festa E tínhamos à tropa E depois não fomos Coisas do género E é isso Se vocês querem ver mais looks Da semana Deixem um grande gosto Subscrevam o canal Sigam na app People Porque vai lá estar Imensos looks Que eu mostrei ao longo da semana Com os links direitos Para as peças Vai estar na caixa de descrição Aí embaixo Sigam no Instagram E vejo-vos no próximo vídeo Tchau